Música Patrocínio da Droga Líder Suplementos, sua melhor opção. Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Saga Citroën, Avenida João Naves de Ávila, 5450. Droga Líder Manipulação, telefone 34-3215-8090. Academia Top Clube, a academia para toda a família. Música É isso daí, vamos para mais um dia de coletas. Hoje iremos na casa de dois pré-selecionados e no trabalho de uma pré-selecionada. Eles irão fazer mais de 20 exames para saber se estão realmente aptos para encarar o desafio de 40 dias com o Dr. Rodolfo Ferrari. Ah, e olha só, ele mandou um recado para a gente. Fala galera, estou aqui em Nova York, muito frio, nevou até agora há pouco. Porém, estou acompanhando o desafio aí, o desafio vai encarar comigo. 40 dias, hoje alguns dos selecionados foram colher exames, faz parte do processo. Serão 40 dias de mudança de hábito, atividade física, acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, educador físico, comigo. Vai encarar com o Dr. Rodolfo Ferrari, fique ligado aí. Logo estou de volta para a gente começar esse desafio. Um abraço, fiquem com Deus. Roteiro em mãos, vamos para a casa da Ana Cláudia, no bairro Prosperidade. Ana, você vai conseguir manter o desafio? Oi, Dads. Meu nome é Ana Cláudia, tenho 24 anos e estou na pré-seleção, né? Vai encarar. E eu preciso muito participar, porque eu quero muito perder peso, melhorar a minha saúde e deixar meu chocolate de lado e pegar firme. Tenho certeza que eu vou conseguir, com a ajuda do Dr. Rodolfo e toda a equipe. E é isso aí, eu vou encarar. Valeu, Ana! Estamos torcendo por você. Mas segue o plano, temos que atravessar a cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, Dads. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael, eu tenho 21 anos. Estou entre os oito pré-selecionados a participar do reality Vai Encarar. Estou muito animado por essa oportunidade. Quero realmente mudar de vida, quero realmente adquirir mais saúde, ainda mais nesse tempo agora, que a gente preza muito pela saúde. pretendo, sim, abrir mão de todos os gloseimos, todos os açaí, pizza, essas coisas que não fazem tão bem para a nossa saúde. Estou muito animado e eu vou encarar. E agora, para mais uma coleta, vamos atravessar a cidade e ir no trabalho da Mariana Torino. Oi, Dads. Levar uma picadinha é ruim, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Esse desafio é muito importante para mim. Para mim vai ser muito difícil, porque eu trabalho numa loja de doces, cheia de tentações. O Natal também vai ser bem complicado, mas eu estou super disposta. Isso vai ser muito importante para a minha vida e eu vou encarar. Vai encarar? Desafio 40 dias com o Dr. Rodolfo Ferrari, o primeiro reality do programa do Dedes. Conta com o patrocínio da Droga Líder Suplementos, sua melhor opção. Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Saga Citroën, Avenida João Naves de Ávila, 5450. Droga Líder Manipulação, telefone 34-3215-8090. Academia Top Clube, a academia para toda a família.